O Romo está trocando o disco do sistema Titânio A gente viu tanto que é rápido Então vai o sistema com dois furos para o sistema de três carreiras no disco Vai de 90 para 135 furos Aí reduz 50% Danilo, lá na tabela que coloca a minha Z Reduz 50% lá na tabela que vai cair 50% a mais aqui no chão Então estamos com 30, vamos fechar aqui a conta 42 segundos para trocar uma linha aqui Foi bem rápido mesmo Trocamos nove linhas e vamos plantar nove linhas nesse sistema E as outras linhas vai ficar normal para ver a distribuição Com certeza tudo o que faz para melhorar aqui vai agradecer a sorte Obrigado 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 Obrigado